Oi pessoal! Vamos fazer um vídeo bem legal, um vídeo de slime E o nome do vídeo de hoje é Não escolha qual a cola errada A produção preparou pra gente E agora vamos descobrir A gente vai tirar Pega papel e tesoura Pra ver quem vai começar Pega papel e tesoura Então qual que eu vou escolher Pessoal Eu vou escolher essa daqui O que será que é? Será que é leve? Será que é pesada? Vai logo! É leve? Não sei isso, gente Será que é arroz? Será que é arroz, Bia? É arroz? O que é? Vamos lá! Ai, eu não quero nem ver Será que é arroz? Vou começar assim Eu vou ver Que lindo! Então tá, essa daqui já foi Vou deixar aqui no cantinho Agora é a vez da Bia Tem que torcer pra não pegar A lata de Coca-Cola de verdade Porque isso pode acontecer Já escolheu, Bia? Sim É porque é essa daqui Ela quer essa daqui Tá bem! Olha, pessoal Estou abrindo aqui para a Bia Deixa eu ver Eu nem vou olhar A Bia vai colocar agora Uma teijula verde Coloca a quantidade que você quiser colocar, tá? Tá O escolhido foi esse daqui Não, nada a ver Eu sou teimosa Escolhi esse daqui É pesado, gente Ai, que medo Deixa eu ver Deixa eu ver É pesado, filho Um pouquinho pesado Ai, eu tô com medo Ai Ai, que lindo Uma cola glitter Gente, só pra aqui Eu não quero Eita Agora é a vez da Bia Gente, eu acabei de perceber Que eu cantei tudo errado Mas eu não me lembro mais Ai, de novo? Não, você joga de novo? Ou será que tem outra coisa Que faz o mesmo barulho Com o teijula? Vamos descobrir Coloca, coloca, coloca Que linda Olha o teijula Vermelha com verde Olha, é matanino Bom, agora é minha vez E eu vou escolher Essa daqui Caramba, tá muito pesada, gente Ai, 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 ai Ficou até um frio na barriga agora Ai, se for uma Coca-Cola Se for um barriga assim Ai, que lindo Ai, que lindo Oh, oh Ufa Ainda bem que não é Coca-Cola A Bia vai tampar os olhos E eu vou fazer assim Essa Sim ou não? Não Essa Não Essa? Sim 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 Será que é essa? Tá pesado, gente É cola Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não! Essa? Sim! Essa? Que lindo! Ih, o que será que é isso, gente? Ai, que legal! Oh, oh! Que isso? Oh, não! Ai, que uma pegadinha aqui, gente! Eu achei que já tinha isso, essa botada! Ai, agora tem areia cinética na minha slime! Ha, ha, ha! Tá bom, produção? Mais um pouco! Será que a areia cinética estraga slime, Bia? Não sei! Você já viu algum vídeo de slime com areia cinética? Não! Temos duas slimes sabotadas! A Bia ainda não tem cola, Bia! Precisa dar cola pra fazer slime, Bia! É verdade! Essa? Não! Essa? Não! Essa? Sim! Vai pra lá, produção! Essa? Tá casada? Tá, um pouco! Um pouco! Ih, isso é um bom sinal! Tem um sinal? Ou será que tem mais uma Coca-Cola? Não pode ser, produção! Pode ser tão malvada assim, produção! Isso pode ser um bom sinal, se não tiver sabotado! Ah, eu também! Quer dizer que é uma cola! Qual cola será? Que cor? Vai, Bia! Foi surpresa! Ah! Que linda, Bia! De novo! Pra combinar aquela lantejoula! Que linda! A lantejoula é vermelha! Bom, agora é a minha vez de escolher! Eu vou escolher assim, ó! Essa! Bem rápida! Que agora eu tô ansiosa pra minha slime acontecer! Ai, 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 ai! Ai, que linda! Ih, vai ficar verde a minha slime! Porque amarelo com azul é verde! Ai, esse azul tá muito bonito! Cheio de areia cinética! Olha essa slime minha aqui, vai ficar bem grandona! Agora veja a Bia escolher! Sim! Eu estou empolgada para ver as nossas slimes, Bia! Será que a Coca-Cola vai estragar minha slime? Será que é esse, né? Será que é um estragar minha slime? Sim! Veremos! Sua vez! Ai, tá gelada! O que será que é isso? É gelada! Caramba, é super natalina! Fora de época! Foi orada! Eu vou escolher essa que tá aqui sobrando aqui em cima! Tcharam! Ih, é bem levinha! É talco? Sim, é talco! Gente, eu fui empolgada achando que era lantejoula, viu? Eu não sabia que tinha talco! Sua vez, Bibi, tá ficando um pouco tenso! A gente tá acabando as nossas Coca-Cola! Tá pesada! Tá pesada? Tá pesada! Tcharam! 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 É rosa! É rosa! É rosa! É rosa! É rosa! Ai, eu quero misturar! Eu quero misturar! Eu quero misturar! Como vai ficar! Tá, agora é minha vez de escolher, pessoal! Agora estamos chegando na reta final! Eu vou escolher uma, a Bia vai escolher outra e vamos finalizar nosso slime! Nós juntas? Sim! Ah! Quem vai escolher? Quem vai escolher? Vai escolher? Vai escolher! Vai escolher! Tá bom! Ela vem primeiro! Pesada! Vamos ver a minha primeira! Ah! Adorando! Que linda! Bibi! Será que sua cola é pesada? Se for Coca-Cola vai ficar uma caca! Já tem Coca-Cola ali! Oi, 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 oi! Ah! Que bonita! Hum! Amarelo! Brilhante! Eu gosto! Eu gosto! Vamos colocar agora ativador e espuma de barbinar para ficar bem... Pouquinha! E um... E dois... E três... E três... Tchau! Tá pesado! Tá pesado, né? Tá pesado, né? Olha que espuma! Caramba! Tá ficando um verde... Abacate! E a sua... Tá ficando um... Um rosa salmão! A minha... Eu acho que já pegou o ponto, ó! Mesmo com a areia, né? Que foi a sabotagem que aconteceu aqui comigo... Ela tá num ponto legal! A areia se misturou, ó! Ficou só uns pedaços assim no meio do caminho, mas... Misturando... Não interferiu em nada! O que que aconteceu, filha, com essa slime? Ficou mole! Ficou mole! Ei! Por que será que ficou mole? Porque... Por causa da Coca-Cola! Eita! Então, o que que a gente vai fazer? Vamos dividir a Minha de Noime... Um pouco pra Bia, um pouco pra mim... Olha! Vamos dar um pouco pra Bia... Dividir assim... Gostou? Gostei! Você gostou da consistência? Olha, eu gostei muito da consistência! Então, gente... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Infelizmente, a slime da Bia não deu muito certo, né, filha? Mas a gente deu um jeito aqui de dividir a nossa slime... E todo mundo poder brincar um pouquinho, né? Não se esqueça de deixar o seu like... Se inscrever aqui no canal... E ativar o seu sininho! Então, pessoal... A gente se vê num próximo vídeo... Ai! Que susto! Fazer um tapa na cara de slime! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!